Olá, para você que nos vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo e bem-vinde a mais uma transmissão ao vivo aqui da Fundação Dom Cabral eu sou Tomás Castilho, curador de conteúdo aqui da FDC e eu tenho a honra de estar aqui novamente em mais uma transmissão muito obrigado a todos os meus amigos aqui da FDC que me convidaram mais uma vez para estar aqui com vocês nesse começo de noite aqui desta terça-feira que nós estamos, terça-feira né, então 16 de abril de 2024 então um beijo a todos vocês um abraço a todos vocês que estão aqui no chat ao vivo nos prestigiando para assistir a mais esse conteúdo super relevante e hoje eu tenho aqui a honra de ter essa oportunidade de ter essa conversa e ter esse aprendizado junto com vocês, aqui com a Arlani Gonçalves, que é CEO da AGC, professora convidada aqui da Fundação Dom Cabral e também LinkedIn Top Voice Arlani, tudo bem com você? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente Tudo bem comigo, Tomás eu é que agradeço pelo convite pela oportunidade de estar aqui com você de estar aqui com a FDC de estar com as pessoas que estão nos acompanhando acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo LinkedIn também para quem estiver assistindo aí algumas das gravações boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é um tema necessário sempre urgente e sempre muito relevante para o presente e para o futuro das organizações com toda certeza com toda certeza e assim, a gente já deixou inclusive os nossos queridos amigos e oráculos da noite dessa vez Daniel e Kathleen já deixaram uma enquete para você que está aqui ao vivo com a gente na nossa transmissão você acha que a gestão da diversidade é uma causa ou uma estratégia de negócio é importante que você que está aqui no chat responda até para a gente entender qual que é a visão de vocês que vão participar conosco e falando em participar conosco não deixe de mandar a sua pergunta a gente vai fazer aqui as seleções de perguntas vamos dedicar tempo aqui para a Arlane poder responder também aos seus questionamentos com base no que a gente discutir aqui enfim tem alguma dúvida tem alguma questão envolvendo o tema de hoje que é a gestão da diversidade estratégia e governança fique à vontade para mandar para a gente aqui Arlane vamos começar então aqui a nossa discussão nossa conversa lembrando que a gente durante toda a nossa transmissão nós vamos mostrar aqui um QR Code uma oportunidade para você que está assistindo a nossa transmissão para você acessar uma oportunidade de aprendizado aqui na nossa plataforma FDC Store lembrando que tem uma condição especial para você que acessar tanto o link que está no chat quanto o QR Code tanto faz os caminhos que o caminho que você escolher acessar mas é uma condição que vale por 24 horas a partir desse momento que a gente está fazendo a transmissão ao vivo então se você não está assistindo a transmissão ao vivo uma pena mas você que está aqui assistindo ao vivo fique à vontade para acessar e acesse enquanto está ouvindo a gente aqui para entrar no clima dessa discussão Bom, Arlani vamos começar então logo a nossa conversa nosso papo então vamos ser o mais generalista possível nesses primeiros minutos que é importante que a gente convide as pessoas para estarem na mesma página que a gente aprenderem junto contigo então queria que você definisse para a gente aqui o que é então na sua visão a gestão da diversidade dentro das organizações enfim como é que você define esse tema Obrigada Tomás essa é uma questão super pertinente e que se conecta com a enquete que a gente abriu aqui para o pessoal participar conosco gestão da diversidade embora seja um tema complexo a gente pode começar definindo de forma bem simples ela se refere ao conjunto de ações estratégias e práticas que a gente implementa dentro de uma organização para reconhecer e para endereçar eventuais disparidades e eventuais potenciais discriminações que possam existir dentro dessa organização sejam essas disparidades e discriminações resultantes de processos e ações intencionais ou não intencionais então especialmente quando a gente fala de discriminações e eventuais disparidades dentro do mundo organizacional dentro do mundo dos negócios na maioria das vezes não estamos falando de casos especificamente de tratamento de alguém apenas de alguém se sentir ofendido de se sentir desrespeitado embora isso também faça parte dessa jornada nós estamos falando majoritariamente dentro de gestão da diversidade dos resultados e impactos que são excludentes que são discriminatórios mas sem necessariamente a gente perceber ou se dar conta ou reconhecer isso então é a esse conjunto de ações práticas e estratégias que se refere de gestão da diversidade e eu já posso aproveitar e fazer um gancho aqui Tomás com a enquete por favor por favor então uma coisa que eu sempre gosto de trazer como provocação para as pessoas que estão participando de nossos treinamentos aulas e assim sucessivamente inclusive algo que a gente também fala no curso de gestão da diversidade é que bom vamos pensar o seguinte quando a gente fala por exemplo da contratação de homens dentro de uma empresa isso se refere a ou a gente definir isso como gestão de talentos correto gestão de talentos gestão do negócio gestão de headcount se a gente for usar um termo aí mais específico estratégia do negócio pensando no presente no futuro da organização é reestruturação do negócio enfim mas quaisquer que sejam as definições a gente entende que esse é um processo seja um processo de contratar homens de desenvolver de investir na carreira deles de investir no desenvolvimento deles quaisquer que sejam esses processos eles são entendidos como parte inerente ao funcionamento à sobrevivência e ao sucesso do negócio correto? então por que que na hora que a gente vai falar por exemplo da contratação de pessoas com deficiência ou da contratação e do desenvolvimento de mulheres ou da contratação e desenvolvimento de pessoas negras a gente começa a associar isso a uma causa lembrando que não há nada de errado em ter uma causa ou em por exemplo a empresa a organização trabalhar com filantropia ter uma área de filantropia por exemplo não há nada de errado nisso muito pelo contrário é muito necessário especialmente se a gente estiver falando de grandes empresas mas quando nós estamos falando de contratar pessoas desenvolver pessoas e fazer a gestão da cultura na qual transitam essas pessoas nós não estamos falando de uma causa a gente continua falando de gestão de talentos gestão do negócio gestão da organização de gestão de netcouch e assim sucessivamente então com certeza gestão da diversidade e equidade de inclusão é muito mais sobre a estratégia do negócio do que uma causa bom pra mim ficou bastante claro isso dentro do que você está falando mas não deixa de levantar a questão de um milhão de dólares que é como é que a gente faz pra integrar então a gestão da diversidade a estratégia global da empresa então como é que a gente torna isso uma engrenagem eu não gosto muito dessas comparações enfim dessas metáforas mas como é que a gente transforma isso numa engrenagem dentro do contexto todo da organização tornando a empresa um ambiente mais inclusivo mais colaborativo enfim imagino que o efeito colateral acaba sendo esse até no médio no longo prazo né quando você estabelece a gestão da diversidade dentro do contexto organizacional ela fatalmente vai gerar um ambiente mais inclusivo mas como é que a gente faz pra isso acontecer então ótima pergunta Tomás como que a gente integra a gestão da diversidade a estratégia global de uma organização a gente começa pelo lugar que a gente sempre começa qualquer mudança qualquer transformação cultural dentro de uma organização a gente começa pela liderança é a liderança que vai validar ou não essa transformação cultural que vai patrocinar ou não que vai endossar ou não que vai embarcar nela ou vai atuar como barreira contra ela é a liderança então é por aqui que a gente começa educando as pessoas que estão em posição de liderança conversando com elas apresentando pra elas uma perspectiva mais inclusiva de gestão de pessoas de gestão de negócios de tomada de decisão então é por aí que a gente começa a trazer essa possibilidade de transformação cultural que é a gestão de diversidade e inclusão dentro da organização uma vez que a gente está fazendo esse trabalho com a liderança a gente começa a partir para ações mais pontuais e mais práticas começando por exemplo a pensar num diagnóstico ou seja uma das coisas que a gente costuma das quais a gente se orgulha eu diria no mundo corporativo é de que a gente toma decisões ou de que a gente faz as coisas aqui nesse ambiente de uma maneira data driven ou seja a gente gosta de dizer que a gente trabalha com dados eu tomo decisão só com dados eu faço isso e aquilo só com dados a minha organização toma decisões e formula estratégias apenas com dados a mesma lógica se aplica aqui pra gente tomar qualquer decisão que seja a primeira coisa que a gente precisa se a gente quer inserir a gestão da diversidade aqui na estratégia do negócio a gente precisa saber de que negócio estamos falando qual que é o retrato que a gente tem e aí a gente precisa de um retrato demográfico pra saber quais são os perfis que existem dentro dessa organização em que níveis hierárquicos estão as proporções desses níveis desses perfis que estão lá dentro e outras informações que permitam ter esse entendimento objetivo claro e minucioso da questão demográfica como também precisamos de um entendimento da questão cultural uma coisa que a gente costuma fazer muito dentro das organizações hoje é a pesquisa de clima então a gente encontra ali por exemplo um resultado de 98% de satisfação do nível de satisfação né bom e se a gente pegasse coletasse dados se fizesse um recorte desse resultado pra entender qual que é o nível de satisfação que tem as mulheres dentro dessa organização será que a gente iria encontrar 97% vamos pensar que numa organização que tenha sei lá por exemplo 90 95% de pessoas brancas o que é o caso de muitas organizações aqui no nosso país ainda será que se a gente fizer um recorte pegar apenas a percepção das pessoas negras e indígenas nesse ambiente será que nós vamos encontrar 97% de nível de satisfação estou jogando aqui pra vocês um exemplo uma possibilidade mas pra dizer que esses dados que nos ajudam a entender a cultura eles também precisam ser coletados a partir dessas múltiplas perspectivas pra que a partir então desses dados indicadores somando todos esses dados indicadores demográficos e culturais a gente possa ter de fato qual é o retrato da organização e a partir daí a gente tem definição de metas prioridades prazos responsabilidades importante ressaltar que as ações as práticas aqui a gestão de diversidade ela não é possível de acontecer se ela for colocada apenas na mão de pessoas que estão ali voluntariamente isso não é prático pra nenhuma área da organização nem pra logística nem pra finanças nem pra RH nem pra nada aqui da mesma forma nós precisamos de uma área designada de pessoas oficialmente responsáveis de uma área que tenha orçamento que tenha influência dentro da organização que tenha trânsito nas tomadas de decisão pra que essas prioridades que foram definidas pra que essas metas que foram estabelecidas tenham a possibilidade de fato serem executadas acompanhadas e entregues nos prazos que foram determinados e aí depois então da gente trabalhar ali com a educação pra liderança desenvolver um diagnóstico definimos as nossas metas e responsabilidades a gente tá falando aqui de estratégia educação e governança a gente precisa trabalhar na continuidade desse processo então o processo educacional ele nunca termina ele sempre precisa continuar passando por toda a liderança por todas as pessoas da organização por todas as áreas né visualizando a atuação dessa empresa os seus processos a sua área de atuação os desafios que ela tem no seu segmento então esse processo de treinamento e conscientização ele é contínuo e também a continuidade da implementação dessas ações com o envolvimento de toda a organização diversidade gestão da diversidade ela não é uma tarefa só da RH não tem como a RH transformar a cultura de todos os times da empresa não tem como a RH garantir que todos os times que todas as decisões que as avaliações de performance sejam todas inclusivas isso é humanamente e em termos de negócio impossível é necessário que haja o envolvimento e a responsabilização ativa de toda a organização especialmente da liderança Olha, a gente tem uma série de perguntas aqui para fazer uma pauta que construímos aqui na fundação para te perguntar e eu vejo até no chat que já começamos até algumas manifestações mas tem uma pergunta que surgiu agora na minha cabeça que eu acho que ela conversa também bastante com o que a Raquel Motim perguntou Raquel aqui ela perguntou depois aqui os oráculos fazem aqui já está aqui na tela qual a melhor forma para iniciar esse tema na empresa pelas altas lideranças e aí a questão que fica no arco e eu caso a minha pergunta junto com a da Raquel que é a gente o que é a fagulha que faz com que essa alta liderança crie consciência sobre estes temas porque como você falou a gente está falando do movimento top down então pensando em diferentes tipos de organização vamos falar de empresas familiares de médias empresas de grandes organizações então a gente tem um vetor que ele acaba sendo mais rápido ou mais devagar dependendo do tamanho do formato da empresa da história que a empresa tem se ela é mais tradicional ou não enfim a gente está falando aí de uma complexidade muito grande não tem como a gente ter uma receita de bolo para isso mas o que você imagina que seja em comum dentro desse contexto de alta liderança aquele spark que faz com que se crie então comece a se criar uma mentalidade um pensamento muito mais inclusivo dentro desse contexto da diversidade adorei essa pergunta Raquel obrigada por compartilhá-la aqui conosco bom gente vou ser bem franca com essa resposta eu citei aqui com a pergunta do Tomás eu citei algumas etapas que a gente considera como muito relevantes para você fazer a conexão da gestão da diversidade com a estratégia do negócio mas é sempre importante a gente lembrar como também veio aqui na fala do Tomás que existe o mundo ideal e o mundo real além disso várias complexidades empresas de diversos portes de diversos segmentos lideranças mais abertas lideranças mais resistentes e essa é a realidade e a gente precisa trabalhar a partir do que está posto do que nós temos Raquel a melhor forma da gente começar é pela porta que estiver aberta a primeira porta que estiver aberta pode ser por exemplo que no contexto no qual você trabalha ou organização que você conheça a gente não comece trabalhando pela liderança pode ser que esse movimento que esse interesse surja dentro dentro as pessoas colaboradoras dentro as equipes dentro no meio das pessoas estagiárias as pessoas treineiras as pessoas aprendizes pode ser que esse interesse esse movimento essa organização de poxa vamos discutir essas ausências aqui dentro vamos discutir nossa esse alto nível de assédio aqui dentro pode ser que o interesse e o incômodo pela mudança surja ali da base da organização e não necessariamente do topo e está tudo bem porque pegando aqui o gancho da fala do Tomás o que vai ser digamos assim a virada de chave o que vai ser aquela fagulha ali que vai gerar esse incêndio maior dentro da organização gente é a pressão geralmente é a pressão é a pressão que vem de fora de outras organizações se movimentando da Fundação Neu Cabral fazendo um movimento como esse tendo um curso como gestão da diversidade de práticas que a gente vê de processos seletivos afirmativos de empresas focando no desenvolvimento investindo no desenvolvimento para ter mais mulheres na liderança mais mulheres nos conselhos administrativos de repente a liderança da organização começa a olhar para o lado e começa a ver todo mundo se movimentando começa a ver outras lideranças outras organizações se movimentando opa não podemos ficar para trás então começamos aqui a ter uma movimentação interna a partir de uma pressão externa e também acontece muitas vezes de o ponto de virada dessa fagulha ser a própria pressão interna também das pessoas se juntando coletivamente começando a discutir trazendo propostas para a organização nós desejamos ver mais pessoas negras aqui dentro nós queremos ver mais pessoas com deficiência ascendendo a gente está trazendo aqui benchmark do mercado a gente está trazendo aqui coisas que a gente está aprendendo lá de fora e isso começa a de repente a se tornar algo tão insistente tão com gente que a liderança eventualmente não consegue mais ignorar não consegue mais passar por cima então eu sei que de um lado a gente às vezes tem aquela expectativa de que seja um interesse genuíno sabe de que tudo aconteça ah pelo bom interesse pela boa vontade e nem sempre é assim gente e é assim mesmo tá para as principais transformações culturais que a gente traz para dentro das organizações e para a sociedade como um todo muitas delas começam e são cada vez mais impulsionadas através das pressões que acontecem aí tanto dentro quanto fora sensacional Ardani eu gosto muito dessas transmissões em que a gente faz aqui na Fundação Dom Cabral em que você cria você passa aqui para fazer uma pesquisa cria uma pauta conversa com os convidados aí você chega na transmissão ao vivo os nossos participantes mandam perguntas cada vez ainda mais relevantes do que aquelas que você pensou né a gente tem algumas perguntas aqui Raul Machado Clarissa Buschini Carvalho obrigado por mandar suas perguntas mandem mais perguntas gente perguntas que vocês estão mandando aqui são sensacionais antes de seguir para a gente trazer sua pergunta Raul eu queria retomar aqui a comunicação para você que está assistindo ao vivo a nossa transmissão lembrando que a gente tem uma oportunidade muito boa para você conhecer ainda mais sobre esse assunto gestão da diversidade na FDC Store acessando o link que está no chat nossos queridos oráculos aqui Daniel e Kathleen estão mandando aqui para vocês acessarem ou o QR Code que vai aparecer em tela você tem acesso a uma oportunidade muito interessante com um preço muito bacana para você ter então a oportunidade de estudar esse assunto inclusive com muito mais detalhes né a gente tem aí muito mais do que esse conteúdo que a gente está trazendo aqui no webinar aqui já está relevante para caramba assim você ter acesso ao curso com certeza vai ter muito mais profundidade no assunto né então fica aqui mais uma vez a oportunidade para você acessar e enfim poder se aprofundar mais lembrando que é para quem está aqui assistindo ao vivo 24 horas a partir da transmissão né então corre né apenas corra para garantir também o seu acesso com esse preço promocional bom vamos para a pergunta aqui do Raul Raul Machado fez uma pergunta que eu achei muito interessante até que casa muito com essa questão de inserir a cultura de inserir dentro da cultura a gestão da diversidade né que é justamente você associar outras áreas outros temas dentro da organização ele fala aqui ó o ESG e o compliance pode contribuir para construir uma cultura diversa e inclusiva com certeza Raul com certeza a própria gestão da diversidade faz parte de ESG faz parte das práticas das boas práticas organizacionais visando melhores resultados no quesito ambiental social e de governança correto então a gestão da diversidade ela já é parte inerente dessa sigla parte inerente desse conjunto de boas práticas e o compliance ele com certeza precisa andar lado a lado das estratégias de diversidade ele é também parte inerente das estratégias de diversidade um exemplo que a gente tem agora que a gente pode inclusive pegar que está fresco né que é recente é a aplicação da lei de igualdade salarial que é uma questão de compliance correto e é também uma questão inerente fundamental dentro da área de diversidade as duas áreas vão ter que colaborar o tempo todo para garantir a conformidade em relação à legislação as boas práticas propostas pela legislação e a todos os trabalhos propostos ao plano de ação que vem em seguida ao trabalho para que a diferença salarial seja cada vez menor de maneira perpétua e que é um trabalho contínuo em seguida ou seja as duas áreas vão precisar trabalhar o tempo todo lado a lado então com certeza ESG e compliance são áreas chave para o sucesso das estratégias para o avanço das estratégias e profundidade das estratégias de diversidade dentro da organização maravilha vou colocar um pin aqui na sua pergunta Clarisa que a gente vai voltar para ela daqui a pouco mas antes disso que inclusive a sua pergunta levantou uma outra que eu tinha aqui reservada para a professora Adlani que é para falar dos erros a gente está falando muito das transformações estamos falando de uma mudança de mindset da alta liderança da inclusão dentro integração estratégica dentro da organização mas é obviamente que é uma estrada que somos humanos e vamos errar com toda certeza eu queria saber na sua visão quais são os principais erros se a gente puder listar três erros os principais erros na gestão da diversidade dentro das organizações Zerlani perfeito Tomás essa é uma questão sempre muito valiosa para a gente discutir em fóruns como esse eu começaria assim como a gente começou falando lá atrás que o primeiro passo para integrar a estratégia de diversidade a estratégia do negócio é o comprometimento da liderança o primeiro erro que a gente pode encontrar é a falta de comprometimento da liderança muitas vezes a gente tem o início dessa jornada ali no meio das pessoas colaboradoras como eu mencionei pessoas treinistas diárias pessoas funcionárias como um todo que começam a se movimentar e a demonstrar interesse pelo avanço da falta de diversidade dentro daquele ambiente e pode acontecer de muitas vezes a liderança não se interessar ou às vezes deixar passar um pouco mais para ver se aquilo ali se aquieta e com isso qual que é o resultado que a gente tem uma impossibilidade de avanço a gente tem aqui um cenário onde é praticamente impossível no qual existam de fato no qual aconteçam de fato mudanças estruturais sejam elas culturais sejam elas sistêmicas então se a gente não tem o comprometimento e o envolvimento de fato e direto da liderança é muito muito difícil que a gente tenha a possibilidade de avanços dentro da jornada de diversidade e equidade e inclusão o segundo ponto que eu acho que é super vale citar é a abordagem superficial uma outra prática que a gente adota muito no começo dessa jornada também ali quando a gente está nos primeiros níveis de maturidade é investir bastante na realização de eventos a gente acabou de sair agora por exemplo do mês de março mês das mulheres então também fiz várias palestras ali de igualdade de gênero e é sempre bom aproveitar que essas portas estão abertas como eu mencionei a gente entra pela porta que estiver aberta então aí em novembro é a primeira vez que a gente vai poder discutir a questão no céu dentro da empresa é por causa da consciência negra vamos lá fazer acontecer chegou o mês de dezembro é a primeira vez que a gente vai poder discutir a questão de pessoas com deficiência vamos lá fazer acontecer isso é muito importante tudo isso é muito importante gente isso vai construindo uma mentalidade inclusiva conquistando mentes e corações maravilha no entanto aqui o erro é se a gente ficar se a gente permanecer só nisso se a gente pensar ou se a gente concluir dentro da organização que a gente está que o assim o objetivo da gestão da diversidade é simplesmente esses movimentos que são movimentos superficiais que não são movimentos que de fato vão mudar a estrutura da organização né então o segundo erro é esse é da gente imaginar que a abordagem superficial é suficiente e que ela corresponde ao todo da gestão de diversidade como eu citei aqui no caso gente esse é só o começo esse é só o começo só o princípio da jornada e o último ponto que a gente pode citar aqui Tomás de erros na jornada da diversidade é a falta de consideração e da inclusão dessa temática nos processos decisórios a gente pode por exemplo pensar aqui na parte de compras inclusivas compras inclusivas que se referem ao segmento ali a área de suprimentos fazer uma análise entender quais que são os perfis de fornecedores que hoje a empresa tem entender como que estão os seus processos de inclusão como que estão os seus processos de compras por exemplo tem empresas que contratam empresas apenas com faturamento de 5 milhões para cima tem empresas que estimulam prazo de pagamento de 180 dias será que esses processos eles são realmente inclusivos será que esses processos estão realmente contemplando a massa imensa de empreendedores empreendedoras diversas e diversas que a gente tem no nosso país ou seja a gente precisa pensar a diversidade de maneira transversal ela não se resume somente à gestão de talentos um dos erros então que a gente tem nessa jornada é de faltar e de desconsiderar a pauta de diversidade de equidade e inclusão no processo decisório no todo da organização pensar que talvez ela seja restrita só a eventos ou só ao RH ou só o processo seletivo de estágio enquanto não na verdade ela perpassa e atravessa o todo da organização legal demais eu acho que inclusive dentro da sua resposta Arlani você tocou num ponto que vai de encontro diretamente a pergunta da Clarissa Buschini Carvalho ela pergunta como a comunicação pode ajudar na estratégia de inclusão e diversidade e quando você fala de não ser superficial você está falando especificamente também desse papel da comunicação de ser um arauto dentro da organização de trazer as informações claras e de uma maneira que de fato aprofunde a importância do tema faz sentido isso que eu estou falando é mais ou menos isso sim faz sentido a comunicação tem um papel essencial assim como tem um papel essencial em disseminar informação e conhecimento sobre qualquer outra pauta sobre qualquer outra pauta aqui também não é diferente é muito importante que a área de comunicação esteja sempre a par dos movimentos esteja sempre a par de maneiras de alcançar os diferentes públicos da organização uma coisa é alcançar por exemplo o público corporativo outra coisa é alcançar o público operacional então a comunicação tem um papel chave aqui além de também ela na própria área de comunicação ser necessário existir um trabalho específico de construção de uma comunicação mais diversa mais inclusiva mais recutativa nas formas como essa comunicação é construída seja ali na questão das palavras da composição textual seja na questão das imagens dentre tantas outras coisas gente que dá pra gente se aprofundar e desenvolver e revisar de uma maneira mais inclusiva então com certeza comunicação é um elemento chave aqui legal demais vamos seguir aqui pra nossa nossa conversa aqui o nosso aprendizado com professora Erlane Gonçalves que está aqui conosco e eu vi muitas pessoas muitas não mas algumas pessoas aqui no chat estão comentando sobre as organizações públicas o fato de ser às vezes um movimento difícil em organizações públicas eu acho que isso até vai direto a um ponto de uma próxima pergunta que eu tenho pra te fazer não estou falando que esse é o caso das organizações públicas mas existem organizações em que falar sobre culturas inclusivas falar sobre gestão da diversidade acaba encontrando seus detratores que não necessariamente são pessoas mas a gente está falando de uma cultura organizacional muito tradicional ou um ambiente que de fato tem uma cultura muito forte que repele qualquer tipo de iniciativa dentro desse 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 contexto eu acho que você que está assistindo agora vocês que estão no chat aqui devem ter tido uma ou outra experiência em alguma organização em que você tem justamente um sistema imunológico como diria o Salim Ismail escritor aí de voltado mais para a área de inovação tecnologia mas que esse contexto do sistema imunológico ele se aplica também a essa realidade quando a gente fala de gestão da diversidade como é que a gente constrói então culturas inclusivas em ambientes como esse ou como é que a gente consegue construir começar a construir culturas mais inclusivas fazer uma gestão da diversidade pelo menos dar os primeiros passos em ambientes que de fato encontram essa resistência Ardani o Maza é a pergunta de um milhão de reais mas eu quero começar trazendo aqui uma reflexão e uma provocação para vocês agora em março por exemplo quando eu vou ali fazer as palestras os workshops de igualdade de gênero encontro outras mulheres muitas vezes eu encontro relatos assim a mulher vem falar comigo nossa Ardani assumi o cargo ali meu primeiro cargo de liderança nossa me deparei com várias mulheres que foram contra mim ou que me receberam de alguma forma resistente e logo as mulheres e logo as mulheres agiram dessa forma e logo as mulheres tiveram esse comportamento machista às vezes acontece também por exemplo de uma mulher ali da liderança da organização às vezes é a única diretora ou uma das poucas gerentes que tem naquele cenário no mês de março ela é escolhida para falar sobre a pauta de igualdade de gênero e falar sobre a trajetória dela e muitas vezes o discurso dela vem um discurso carregado de machismo de não reconhecer as inequidades que existem ou as barreiras que afetam de maneira mais específica intensa e frequente as mulheres e aí novamente eu encontro outras mulheres que se sentem escandalizadas nossa Arlani você vê aquele discurso olha que absurdo e aí o que eu quero dizer para vocês gente é o seguinte esse aprendizado que nós temos que é um aprendizado que é um aprendizado de ideias de conceitos de uma visão de sociedade de uma visão de mundo de uma visão de mercado de trabalho que perpetua as coisas como estão ou seja na estrutura desigual que está hoje esse aprendizado ele atravessa a todos nós ele atravessa todas as pessoas então eu, você todo mundo que está aqui nos assistindo todas as pessoas aprendem o mundo dessa forma aprendem a enxergar e a perpetuar o mundo dessa forma por exemplo tem um dado que é da própria Fundação João Cabral que mostra que hoje no Brasil a gente tem mais de 90% das pessoas que estão em cadeiras de CEO são homens brancos ou seja tudo que a gente aprende a forma com a qual a gente aprende a lidar com o mundo a nos relacionar com as pessoas a nos relacionar no mercado de trabalho vai em direção a perpetuar gente essa grande desigualdade o fato da gente questionar isso o fato da gente discordar disso e querer mudar isso essa é que é a exceção então não importa se eu sou gente uma mulher se eu sou uma pessoa negra não importa esse vai ser o aprendizado que eu vou adquirir que eu vou reproduzir ao longo da minha vida e o trabalho de desenvolver uma consciência mais crítica uma consciência social uma consciência de classe uma consciência racial e de querer transformar as organizações em culturas mais inclusivas esse comportamento é que é a exceção esse aqui é o desvio da regra então quando você fala Tomás que muitas vezes você vai se deparar com culturas mas com alguma resistência ou com muita resistência eu aproveito para te complementar e dizer nós sempre vamos encontrar resistência sempre a exceção gente vai ser não encontrar resistência mas sempre a regra será encontrarmos resistência encontrarmos talvez lideranças que digam ah não está tudo ótimo o jeito que está não precisamos mudar nada ou não as coisas foram feitas para ser assim mesmo cada pessoa está no seu lugar o lugar da mulher é em casa mesmo esses dias na verdade saiu um estudo demonstrando o quanto que ainda a população brasileira acredita que é sim o papel da mulher ficar em casa descer as tarefas de cuidado ao passo que o do homem é seu proprietor da família assim sucessivamente então bom isso posto sendo esse o desafio que a gente sempre vai encontrar então se você está aqui conosco se você se interessa por essa jornada de transformação pela jornada de diversidade equidade e inclusão vá ciente de que sim a regra será você encontrar resistência será sim você encontrar uma cultura fechada uma cultura não necessariamente interessada em ser transformada e como que a gente começa isso eu diria que o mais básico de todos é começar pela nossa própria educação como eu citei para vocês aqui o aprendizado social que a gente tem ele atravessa todos nós a todas as pessoas então quando a gente vai começar esse trabalho a gente precisa começar primeiro por nós é reconhecendo endereçando os nossos próprios vieses como que os vieses inconscientes impactam o meu comportamento a forma com a qual eu me relaciono com as pessoas a forma com a qual eu contrato a forma com a qual eu me relaciono com os meus pares aqui da empresa a forma com a qual eu tomo qualquer tipo de decisão que seja como é que eu posso primeiro olhar para mim e uma vez tendo esse conhecimento esse reconhecimento implementando ações aqui para que eu atue de uma maneira mais inclusiva é começar a conversar e a trazer outras pessoas aí eu vou avançando encontrando ali os meus aliados e aliadas dentro do ambiente organizacional e aí é isso a gente começa a exercer ali uma pressãozinha para a liderança da organização se movimentar também e é assim que a gente volta para aquele ciclo ali que a gente conversou acho que na nossa segunda questão preparar a liderança desenvolver a liderança e depois partir para ações mais pontuais e estratégicas dentro da organização muito bom bom a gente está chegando aqui a quase 40 minutos de transmissão estamos aqui a 38 minutos de transmissão então significa que a coisa está rodando de uma maneira que eu não estou sentindo o tempo passar então para mim isso é excelente eu não sei como é que é para você que está assistindo agora no chat você que está assistindo agora na nossa gravação espero que tenha esteja sendo muito agradável assim como está sendo para mim ter esse aprendizado junto aqui com a professora Ardane mas antes da gente seguir que eu vou dedicar agora esses próximos minutos eu tenho mais uma última pergunta mas eu quero dedicar esse tempo para a gente resgatar várias perguntas aqui do chat as perguntas são muito boas mesmo não vai dar tempo de responder todas então fica aqui já o pedido antecipado de desculpa se a sua pergunta não for respondida mas de qualquer maneira um agradecimento muito grande pela sua participação mas antes da gente seguir para as perguntas aqui do nosso chat fica novamente aquele recado do seu amigo Tomás aqui QR Code na tela link no chat você que está assistindo aqui ao vivo não deixe de acessar o link para você ter acesso a uma oportunidade de aprender muito mais de uma maneira mais profunda inclusive com mais informações sobre este tema que nós estamos trabalhando hoje gestão da diversidade vocês vão ter acesso a uma oportunidade única aqui na FDC Store tem um preço super especial gente não deixa de acessar e considerar considere fazer aprofundar-se mais nesse tema para nós aqui da Fundação Dom Cabral é um tema extremamente importante acho que para vocês que estão assistindo também é então faz todo sentido ter esse aprendizado cada vez mais profundo então acessa o QR Code que está na tela ou o link que está no chat os nossos queridos oráculos Daniel e Kathleen vão colocar aqui para vocês só apontando mais uma vez essa oportunidade tá bom 24 horas a partir da live a partir aqui do nosso webinar da nossa transmissão ao vivo então não chore pelo leite derramado depois vamos seguir para as perguntas aqui muito boas o Paulo Reis mandou algumas perguntas aqui eu vou selecionar uma Paulo que é o seguinte que eu achei que faz bastante sentido fazer essa pergunta agora para você ele fala o seguinte e como podemos impedir os tokenismos muitas vezes pessoas que fazem parte de grupos minorizados são a cara de campanhas ou ações eu conheci esse nome Paulo por chaveirismo é o chaveirinho da organização que é representante de pautas de pessoas pretas de pessoas LGBTQI e APN mais e assim por diante eu achei bem interessante você ter levantado esse ponto Paulo obrigado pela sua pergunta deixo aqui com a Arlane para a gente pensar na resposta com ela excelente pergunta Paulo excelente e adorei a tradução Tomás eu não tinha visto essa tradução para português ainda mas acho que ela foi uma palavra bem excelente mesmo na escolha gente para quem não conhece o conceito aqui de tokenismo ele se refere a quando você tem por exemplo pouquíssimas pessoas representantes de determinado grupo então você tem pouquíssimas pessoas negras dentro daquela organização menos pessoas negras ainda na liderança o mesmo para mulheres às vezes na diretoria você só tem aquela mulher que é a diretora de RH no máximo mais a diretora de sustentabilidade aí você só tem uma mulher na gerência executiva ou seja quando você tem pouquíssimas pessoas representantes dos grupos que já são historicamente subrepresentados você vê muitas vezes a organização colocando essa pessoa de maneira excessiva para representá-la em fóruns nas redes sociais em eventos inclusive representando uma autoridade que de fato ela não tem então às vezes você vê uma pessoa negra estagiária falando por uma organização por exemplo se posicionando de alguma forma ou sendo ali foto aparecendo a imagem dela em algum processo seletivo ou em alguma movimentação da organização mas aquilo aquela exposição aquele nível de exposição às vezes nem de fato chega perto da função que ela realmente exerce ou da autoridade que ela de fato tem dentro daquele ambiente então a esse fenômeno a gente chama ele de tokenismo como que a gente consegue sair do tokenismo uma coisa que eu que eu costumo trazer Paulo e aqui com uma visão mais crítica né é que eu imagino que cada organização a medida que vai avançando nas questões de diversidade em algum momento ela vai passar por essa fase do tokenismo se você tem por exemplo uma liderança que tem 0% de pessoas com deficiência quando você contratar a primeira pessoa quando você contratar a segunda pessoa você tá passando ali por um momento de pouquíssima representatividade correto você tá passando ali por um momento no qual a empresa está sujeita a ser esse agente de tokenismo né de de alguma forma expor excessivamente essa pessoa pra além ali da representatividade do grupo dela pra além da autoridade que ela exerce mas veja bem essa é uma fase essa pode ser uma fase o que vai fazer o que vai permitir que isso seja apenas uma fase é a continuidade do comprometimento e da intencionalidade nas ações e nas estratégias de diversidade equidade e inclusão então ok hoje a gente tem uma liderança mulher negra aqui no meio de 20 pessoas mas daqui 2 anos nós já vamos ter 5 daqui 15 anos nós já vamos ter metade né ou seja é a continuidade do comprometimento e da intencionalidade que vai permitir com que o tokenismo seja de fato uma fase e não uma uma questão permanente dentro da organização sensacional e até pra pra casar um pouco com essa pergunta do Paulo e trazer mais recortes de realidade das organizações porque eu acho que ele trouxe um recorte de algo que de fato acontece né a gente já viu isso acontecendo tenho certeza que vocês do chat já devem ter visto isso em alguns em alguns momentos em organizações enfim que vocês já tiveram algum tipo de experiência e a Isabela Silva Freitas Isabela Silva Freitas trouxe aqui uma questão que é a seguinte que eu acho que também é um outro recorte de realidade pra quem tem interesse pelos temas de diversidade e inclusão que é o que podemos fazer pra engajar os colaboradores a manter uma participação ativa nos encontros mensais e ações dos grupos de afinidade a gente vê isso eu acho que ela trouxe um ponto bem interessante porque é algo muito comum né você ter um engajamento claudicante um engajamento que ele vai ele se esvai né as pessoas tem de fato interesse na agenda acham importante mas existe de fato uma certa dificuldade de você conseguir ter grupos constituídos ali pra trabalhar em torno e discutir esses temas em uma uma cauda longa por assim dizer né deixo contigo essa essa pergunta Isabela Isabela Arlane o nome da Isabela aqui já me confundi Arlane deixo a pergunta contigo obrigada Tomás olha Isabela essa é a dor de 10 a cada 11 com quem nós conversamos né ó considerando por exemplo nossa organização pela sua pergunta que imagino que já existam grupos de afinidade né que hoje seja um desafio ter de fato a participação de pessoas como um todo e não apenas daquelas pessoas que já estão interessadas nos eventos e nos movimentos de diversidade ó eu diria que primeiro a gente precisa trabalhar com uma gestão assertiva da construção desses eventos como assim em alguns cenários você vê a formação ali de quatro ou cinco grupos de afinidade correto e aí pode acontecer de por exemplo cada grupo de afinidade ter um budget ter um orçamento designado ou acesso a um orçamento designado e cada grupo trabalha ali de forma isolada a sua própria agenda a sua própria agenda de eventos então cada grupo determina ali o número X de eventos ao ano sem necessariamente considerar o que os outros grupos estão fazendo ou mesmo o calendário oficial da organização você já parou para pensar o quanto de coisas estão concorrendo ao mesmo tempo pela nossa atenção dentro do trabalho dentro da empresa que a gente trabalha o tempo todo gente coisas estão acontecendo são treinamentos dentro da nossa própria área relacionados à nossa própria função são os eventos que a gente tem ali com a organização como um todo relacionados ao faturamento da empresa por exemplo tem uma série de coisas além do nosso próprio trabalho correto tem uma série de coisas concorrendo pela nossa atenção e o tempo todo nos chamando para participar em algum momento a gente vai precisar priorizar em algum momento a gente vai precisar escolher e é aqui que eu acho que é muito importante a gente entrar com a gestão assertiva dos eventos de diversidade os grupos de diversidade precisam se unificar para selecionar de forma estratégica cada grupo vai ter um evento por semestre em que meses que nós vamos priorizar isso como que isso vai casar com a agenda oficial de eventos da organização ou com a agenda ali que é feita e organizada pela área de comunicação a gente precisa ter esse trabalho para garantir que a gente não esteja sobrecarregando a organização com demandas de eventos e que assim as pessoas na hora que forem priorizar possam eventualmente também priorizar os eventos de diversidade um segundo e último ponto nesse processo é o ponto da interseccionalidade interseccionalidade também nesse cenário de você ter grupos fazendo as suas agendas de maneira isolada e separada você muitas vezes acaba tendo propostas que acabam desconsiderando o fenômeno da interseccionalidade ou seja você tem um evento ali que fala especificamente de mulheres ou focada exclusivamente no perfil de mulheres no mês de março lá em dezembro você fala única e exclusivamente de pessoas com eficiência lá em novembro você fala única e exclusivamente de pessoas negras lá em junho você fala única e exclusivamente de pessoas LGBT mas então gente pessoas LGBT também são pessoas negras mulheres também são mulheres com deficiência né e assim sucessivamente ou seja na hora de a gente trabalhar de maneira assertiva as nossas agendas por que também não inserir aqui né no meio como um fator um fator seletivo e um fator decisivo a questão da interseccionalidade por que lá no mês de março a gente não chama uma palestrante por exemplo uma mulher com deficiência ou uma mulher trans ou as duas por exemplo por que lá no mês de dezembro a gente não chama uma pessoa negra com deficiência por que lá no mês do orgulho LGBTQIAP mas a gente também não chama pessoas negras e pessoas com deficiência que sejam LGBTQIAP entende? Assim a gente vai otimizando tanto a própria dinâmica dos temas de diversidade a forma como a gente explora os temas de diversidade como também os recursos da organização dentre eles o recurso da atenção Muito bem muito bem Arlane o meu querido oráculo Daniel aqui já está chamando atenção porque a gente tem tinha 15 minutos agora a gente já tem 10 minutos então eu queria muito fazer uma pergunta final mais uma reflexão não é algo que vai nos trazer respostas mas é algo que vai nos fazer tirar uma fotografia da realidade e fazer com que a gente saia desse webinar que a gente saia dessa transmissão com uma reflexão enfim para a gente sair pensando daqui sempre bom você sair de algum lugar pensando naquilo que você acabou de ouvir e uma conversa que a gente teve hoje pela manhã para falar desse webinar a gente estava falando muito de uma linha temporal se a gente passar 20 minutos se a gente passar 20 anos no passado se a gente for 20 anos no passado desconsiderando questões tecnológicas tá gente mas essa transmissão não aconteceria ou um evento uma conversa como essa talvez não acontecesse eu como homem branco talvez não tivesse engajamento em ter uma conversa como essa em que a gente tá aqui com centenas de pessoas ouvindo vendo a gente nessa sala aqui virtual né então mostra que a partir de 20 anos pra cá a gente teve de alguma maneira certos avanços onde essa agenda ganhou espaço ela ganhou importância nas organizações a gente vê que existem organizações inclusive como a sua AGC que trabalha também especificamente com esse tema e que gera valor a partir disso eu queria muito que você dentro da sua perspectiva profissional fizesse uma projeção de futuro a partir do que a gente tem hoje dos desafios que a gente tem pra enfrentar hoje como organizações como sociedade que precisa de alguma maneira inevitavelmente discutir esses temas de diversidade dentro da perspectiva de um negócio queria muito que você pudesse apresentar pra gente o que você imagina e pode ser a coisa mais assim fugaz que seja né assim o que você consegue vislumbrar no futuro um futuro mais otimista pessimista porque eu acho interessante que a gente registre isso hoje em 2024 pra gente quem sabe voltar daqui 5, 10 anos pra essa mesma transmissão e de alguma maneira retirar um aprendizado de como é que a gente enxergava a nossa realidade dentro desse tema nesse momento então queria muito te ouvir saber o que você projeta o que você espera de futuro obrigada Tomás é uma coisa que eu sempre costumo refletir e conversar com pares da área é que a gente tá é que nós fazemos o trabalho que nós fazemos eu criei a AGC que é a nossa conselho de diversidade por exemplo a partir de uma visão muito utópica do presente e do futuro de um desejo muito utópico de que a gente viva sim numa sociedade de plena igualdade entre gêneros entre raças e entre todos os outros marcadores sociais que hoje de alguma forma representam desigualdades entre nós mas tentando responder a sua pergunta Tomás de uma maneira um pouco mais pragmática eu vou pegar duas perspectivas uma institucional e outra social eu acredito muito que o futuro da diversidade é a sustentabilidade no sentido de que a sustentabilidade ela também começou gente ali dentro dos movimentos sociais ativistas especialmente ativistas ambientais pressionando as instituições pressionando as organizações pressionando as empresas para que elas adotassem práticas mais responsáveis e mais propositivas em termos de sustentabilidade é a partir daí que você tem o avanço das organizações adotando a sustentabilidade como uma pauta institucional criando uma área dando trânsito para essa área para que ela perpasse as outras áreas os outros processos de tomada de decisão designando um orçamento e hoje a gente tem já relatórios oficiais de sustentabilidade você tem estratégias e ações específicas e específicas de diversidade você tem regulamentos que precisam ser seguidos especialmente juntando a área de compliance e de sustentabilidade então nesse quesito eu acredito muito que diversidade segue esse mesmo caminho a diversidade como a gente vê sendo praticada hoje dentro das organizações ela também surge a partir dos movimentos sociais como uma demanda que vem que atravessa a sociedade chegando dentro das organizações hoje a gente já vê aqui no Brasil o maior crescimento desenvolvimento da institucionalização dessa pauta então mais áreas sendo criadas mais cadeiras de gerência tem até diretor e diretora hoje de diversidade no Brasil também você vê isso muito sendo também herdado de estruturas mais globais mais internacionais sendo reproduzidas aqui dentro e eu acredito que o futuro a tendência para o futuro Tomás é que isso se acelere cada vez mais e se intensifique cada vez mais essa é a perspectiva institucional agora por outro lado a gente tem a perspectiva social os avanços sociais contemplando tanto o ambiente organizacional como fora dele também recentemente inclusive saiu uma estatística de que lá nos Estados Unidos depois de duas décadas de avanço a gente teve o primeiro retrocesso na representatividade de mulheres em cargos de diretoria depois de duas décadas de avanço a gente teve então um retrocesso na representatividade de mulheres na diretoria gente isso quer dizer muita coisa mas isso quer dizer principalmente que o futuro vai depender da forma como nós nos organizamos hoje da forma com a qual nós trabalhamos a pauta de diversidade nas organizações hoje a gente pode ter um futuro utópico aqui como eu estou dizendo 52% de mulheres nas cadeiras de CEO nas cadeiras de liderança nos conselhos administrativos ou não ou inclusive um futuro com mais retrocessos do que o que a gente tem hoje dos dados que a gente tem hoje isso vai depender muito dos esforços que a gente implementa agora especialmente da organização que a gente implementa agora a gestão da diversidade não depende só da boa vontade não é uma causa não é uma questão de caridade é estratégia de negócio como tal a gente precisa de foco investimento especialmente em intencionalidade para que a gente tenha um futuro mais igualitário mais inclusivo para todas as organizações e todas as pessoas gente muito legal a transmissão de hoje eu achei sensacional de verdade geralmente eu não costumo ficar rasgando elogios assim no ao vivo acho que é deselegante mas hoje eu não consegui segurar minha onda essa que é a verdade Arlani muito obrigado pela sua presença aqui pelo aprendizado por você ter dedicado esse tempo para nos fazer aprender muita coisa fica aqui novamente a você você vai me agradecer depois você que está assistindo ao vivo você vai me agradecer depois acesse o QR Code e o link aqui no chat para vocês terem acesso a um curso com uma condição muito especial somente para quem está assistindo aqui ao vivo e nas 24 horas a partir da transmissão então se você gostou desse tema gostou desse assunto é a oportunidade que vocês vão ter assim a melhor oportunidade que vocês vão ter de ter acesso a esse conteúdo com maior profundidade respondendo aqui o Paulo Reis Paulo a live ficará disponível ficará disponível a live você vai conseguir acessar aqui depois o conteúdo gravado pode ficar tranquilo estamos transmitindo no LinkedIn e no YouTube então o canal do YouTube da Fundação Dom Cabral vai estar disponível também para você assistir enfim fique à vontade para acessar uma coisa antes da gente finalizar Ardanice você queria deixar a gente tem uma série de perguntas aqui que o pessoal fez e perguntas muito boas mas por uma questão de tempo a gente não conseguiu abordar todas tem um canal que as pessoas possam te acessar para mandar perguntas para fazer conexões enfim você que é LinkedIn Top Voice já dei aqui a deixa fala para a gente como é que as pessoas te acionam para mandar as perguntas delas para você também Ardanice Tomás eu super agradeço pela nossa conversa pela condução de hoje eu também não vi o tempo passar se deixasse eu falaria muito muito mais e gente só falando sobre o nosso curso gestão da diversidade estratégia e governança eu desenvolvi nós desenvolvemos esse curso justamente para ter conversas como é que a gente está tendo aqui conversas mais propositivas e especialmente mais aprofundadas então se você quer ter uma visão mais reflexiva mais aprofundada e mais propositiva e prática de diversidade e aptidade e inclusão pode acessar sim o nosso curso que é essa conversa e é esse é esse o conteúdo que a gente está propondo tá sim eu estou lá disponível no LinkedIn inclusive a gente coloca aqui no chat para vocês o link do meu perfil fiquem super à vontade para ir lá e me seguir eu vi que aqui a gente teve sim perguntas super relevantes Tomás nos próximos dias eu vou postar respostas para essas perguntas então fiquem super à vontade para me acompanhar por lá também porque a gente vai dialogando e mantendo essa conversa sempre aberta sensacional muito obrigado a você que acessou que assistiu ao vivo que está assistindo a gravação eu te reconheço Paulo do futuro você está assistindo a gravação agora assistiu no ao vivo está assistindo de novo um beijo para você lembrando para você que está acessando o link no QR Code enfim aqui no chat surgiu alguma dúvida algum problema alguma coisa é só acionar as redes sociais o inbox da Fundação Dom Cabral em caso de dúvidas que a gente está lá para responder vocês queria agradecer também meus queridos oráculos Ketlin e Daniel por estarem aqui no backstage nos ajudando em tudo muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e obviamente a todo mundo que assistiu um grande beijo no coração de vocês a gente se vê numa próxima transmissão Fundação Dom Cabral para ser relevante boa noite para você para o Senhor um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço Obrigado.